E a mamata parece que não acabou, ou só mudou de mãos? Não bastasse a falta de competência para analisar nossos projetos, a Cefi que agora aprova projetos de cunho duvidoso com verbas do Fundo Nacional de Cultura. Fica comigo que eu vou repercutir notícia importante. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. É importante que você saiba que neste exato momento ainda está tramitando no Congresso a aprovação da Lei Paulo Gustavo e boa parte das verbas da Lei Aldir Blanc ainda estão em execução. Ambas tramitaram em caráter de urgência para atender a comunidade cultural. Mas o que nos é urgente para o Congresso e quem está na gestão da cultura no país não é. A mamata dita existente em gestões anteriores, que a meu ver nunca existiu, agora parece que está devidamente caracterizada. Com notícia veiculada no dia 9 de setembro de 2021 no site Farofafá, cujo link está na descrição deste vídeo, ficamos sabendo que o governo Bolsonaro destinou neste dia 4 milhões e 600 mil reais do Fundo Nacional de Cultura para um projeto de cultura digital chamado Casinha Games. O dinheiro destinado para o projeto é quase igual a tudo o que o Fundo Nacional de Cultura executou do seu orçamento em 2020, ou seja, 4 milhões e 700 mil reais. Sendo que desta verba de 2020, boa parte foi para todas as áreas da cultura e não uma específica. Claro que o responsável pela destinação é o senhor capitão André Porciúncula, militante bolsonarista de extrema direita que ocupa atualmente o posto de secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do governo federal. Na mesma decisão publicada no Diário Oficial, o governo destinou 481 mil reais para o patrimônio histórico, sendo 331 mil reais para organização e difusão de acervos e mais 150 mil para a produção de material audiovisual para sítios tombados. O bizarro é que não existe registro de uma instituição chamada Casinha Games. Não há empresa com tal nome e não se tem notícia de um programa dos entes federativos com tal denominação. Poderia ser uma rubrica informal com esse fim, mas o fato é que contraria tudo o que se concebe como transparência. Em janeiro, o governo já tinha destinado 10 milhões de reais em dinheiro direto para os estados estimularem ações de jogos eletrônicos. No governo federal, quem tem voraz interesse no setor de games é o filho número 4, o mais novo, do presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan, que mantém inclusive uma empresa no estádio Maner Garrincha, em Brasília. Ele já teve reuniões com ministros de Estado, um deles, o secretário especial de cultura, o senhor Mário Frias, e está sendo investigado inclusive pela Polícia Federal por tráfico de influência. Um dos sócios de Renan, o personal trainer Alan Lucena, também tem uma empresa de audiovisual. O Fundo Nacional de Cultura prevê a priorização do estímulo a projetos em áreas artísticas e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios. Não é o caso, porque em 2020, o mercado mundial de games faturou mais do que os serviços de streaming e a indústria esportiva juntos. Foram 178 bilhões de dólares, um aumento de 23% na comparação com o ano anterior, segundo informou a CNN Brasil. Portanto, não precisa de qualquer estímulo especial do estado, pois seu crescimento foi de 140% no ano passado. A destinação exorbitante para uma obscura ação de games subverte os próprios limites fixados em portaria do ministro do Turismo em março de 2021, que prevê a destinação de recursos para 700 projetos audiovisuais para todo o ano. Também desmente a declaração de intenções da portaria que diz o seguinte, abre aspas, tornou-se essencial impulsionar o mecanismo de incentivo a projetos culturais para possibilitar um melhor equilíbrio por meio da edição da Instrução Normativa vigente, a 02, de 23 de abril de 2019, que contemplou o apoio ao proponente cultural iniciante e a atualização dos valores e tetos que privilegiaram projetos menores, visando aumentar a base de captação e a indução à realização em regiões com histórico de baixo índice de apresentação de ações culturais, ou seja, uma IENE com foco na diversidade cultural dos projetos. Fecha aspas. Até quando seremos obrigados a engolir essa administração de privilégios? Aliás, o que a própria campanha da extrema-direita pregava? Acabar com as mamatas. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente vai saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!